Olá, alunos! Vamos falar aqui agora de um conceito muito importante na termodinâmica, na calorimetria, que é o conceito de temperatura. Olha, a temperatura está relacionada com a agitação molecular das moléculas em uma substância. Vamos imaginar aqui que eu tenho a temperatura A e a temperatura B. Se eu observar aqui o movimento das moléculas aqui dentro, vamos imaginar que as moléculas estão vibrando bastante intensamente. Então, nesse caso, vai resultar num comportamento visível que é a temperatura. A gente não consegue observar a agitação molecular, ok? Da mesma forma que nesse corpo aqui, imagine que eu tenho umas moléculas vibrando menos que no caso anterior. Então, a agitação molecular vai ser visualizada por meio da temperatura. O que eu consigo perceber é a temperatura, que é uma medida indireta dessa agitação molecular. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Então, essa é a relação. Quando eu quero medir a temperatura, eu tenho alguns instrumentos. Eu vou falar aqui de dois. Um deles é o termômetro. O termômetro está aqui representado. Ele tem aqui, no seu interior, um fluido chamado de fluido termométrico. O que significa isso? Significa que ele é capaz de reproduzir por meio da dilatação. Vamos pegar aqui que tem o mercúrio aqui dentro. Esse mercúrio, se eu coloco o mercúrio, esse termômetro tem contato com o corpo muito quente. O mercúrio que está aqui dentro vai se aquecer, vai se dilatar mais, vai subir. Ao subir, ele indica a maior temperatura. Se eu colocar esse mercúrio aqui, esse termômetro, num corpo muito frio, o mercúrio vai se contrair, então, e vai baixar o nível. E esse nível é medido aqui por uma escala que está aqui na lateral. Então, veja que o fluido termométrico, deixa eu botar aqui termométrico, para corrigir aqui. Fluido termométrico. Então, veja que o fluido consegue reproduzir, então, na escala visível, aquilo que acontece em nível molecular. É como se fosse a representação da vibração da agitação molecular. Normalmente, as temperaturas também podem ser medidas por termopares. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O termopar é uma junção de dois materiais que, quando em contato com o corpo, ele vai produzir uma diferença de potencial em milivolts. E essa diferença de potencial, a gente vai converter ela numa temperatura. Então, vejam que tem vários instrumentos para medir temperatura. Os dois que eu estou colocando aqui, tem termistores também e tal. Nesse momento não vem o caso. Mas os principais são esses, os termômetros de termopares. As escalas para medir temperatura, as principais dela, porque eu tenho várias outras escalas, tem Rankine também, né? Mas as principais são graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Então, vejam que se eu colocasse três termômetros, vamos supor que cada um deles esteja numa escala, a escala graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, num banho de gelo triturado derretendo. Então, veja que aqui, quando eu falo que o gelo está derretendo, significa que aqui é água, vamos supor, água bem limpinha, água destilada, bem limpa, né? E aqui eu tenho alguns cubinhos de gelo triturados e tal, né? Aí eu boto no litificador e tal, e eu tenho aí a mudança de fase. A gente sabe que uma substância pura, quando ela muda de fase, ela fica água, né? A substância pura água mudando de fase, ela muda de fase, a temperatura não muda, fica a zero grau Celsius. Então, nesse caso, a gente tem aqui na escala grau Celsius. Se eu colocar os três termômetros aí, o que eles vão indicar? Nesse aqui vai indicar zero grau Celsius, esse aqui vai indicar 32 Fahrenheit e esse aqui vai indicar 273 Kelvin. Ou seja, a mesma temperatura indicada de maneira diferente pelos três termômetros. O que está acontecendo é que cada termômetro usa uma escala diferente, como eu vou mostrar aqui para vocês. Já, se o corpo, se os termômetros fossem colocados ali numa panela com a água fervendo, exatamente quando já tem as bolinhas ali, está fervendo, a temperatura da água, ela não muda, ela ferve a 100 graus Celsius. Se eu colocar os três termômetros, vocês vão perceber que o termômetro em Fahrenheit vai marcar 212 Fahrenheit. E o em Kelvin, 373 Kelvin. Mas vejo que a temperatura, a agitação molecular aqui dentro é a mesma. Então, significa que essas três temperaturas indicadas são equivalentes. São apenas indicações em escalas diferentes. São maneiras de se visualizar o fenômeno da agitação molecular que é a mesma agitação. Dito isso, a gente pode estabelecer uma relação de grau Celsius para Fahrenheit, de grau Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, por exemplo. Como é que eu faço isso? Vamos imaginar que eu tenho uma temperatura aqui, qualquer temperatura em grau Celsius. No mesmo nível, vai decorrer uma mesma temperatura em graus Fahrenheit. e no mesmo nível, uma temperatura em graus Celsius, ou seja, a mesma agitação molecular. Eu posso fazer a seguinte proporção. 100 dividido, 100 menos 0, aqui em cima, está para, opa, desculpa, temperatura, vamos fazer aqui, temperatura menos 0, temperatura em graus Celsius menos 0, está para 100 menos 0, aqui embaixo. Da mesma forma que a temperatura em Fahrenheit menos 0, vai estar para 212 menos 32. Da mesma forma que a temperatura em Kelvin menos 273, está aqui em cima, vai estar para 373 menos 273, aqui embaixo. Eu fiz o quê? proporções, já que quando eu tenho 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373, eu tenho a mesma temperatura, e que quando eu tenho 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273, eu também tenho a mesma temperatura. Significa que eu consigo fazer a proporção. Bom, aqui vai dar 100, aqui embaixo, aqui vai dar 180, aqui embaixo, e aqui vai dar 100. Bom, e agora eu vou ver como é que eu converto. Se eu quiser transferir graus Celsius para graus Fahrenheit, o que eu faço? Eu vou cortar aqui embaixo, veja que aqui eu tenho 100, e aqui eu tenho 180, eu vou dividir por 20, vou dividir por 20, e eu vou ter TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Ou posso isolar o TF e vai dar aqui, 1,8 TC, 1,8 vezes TC, mais 32 graus Celsius, mais 32, essa é a conversão. De graus Celsius para Kelvin é o seguinte, o que eu faço? Eu vou cortar aqui o 100, agora eu corto, não vou simplificar. Vai ficar temperatura em Kelvin é igual a TC mais 273. Mas se você quisesse, por exemplo, saber como é que fica temperatura em Kelvin passar para temperatura em Fahrenheit, como é que a gente faz? Então, faz o seguinte, vem nessa equação aqui, vejo que temperatura em Kelvin ali é TC, nessa equação é TC mais 273. O que eu faço? Eu vou colocar aqui o TC, então vamos fazer assim, TC aqui vai ser quanto? Vai ser TF menos 32, não é isso? Dividido por 1,8. Correto? Eu fiz aí, apenas fiz, isolei o T em graus Celsius aqui. Então, eu vou colocar esse valor aqui todo no lugar aqui do TC aqui. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar TF menos 32 dividido por 1,8, isso aqui tudo, mais 273. Então, se eu tiver, por exemplo, temperatura ali em graus Fahrenheit, basta eu fazer essa conversão que eu vou ter lá em Kelvin. Vamos fazer algum exemplo? Veja, imagina que é muito comum nos países como os Estados Unidos usarem a escala Fahrenheit. Lá, quando você vai num quarto de hotel, lá você pega o controle remoto e está lá essa temperatura de 74 graus Fahrenheit. Quanto é que significa isso em graus Celsius? Faz o seguinte, nós temos a equação que faz a conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius, não é isso? Então, vamos substituir valores. Eu vou isolar ali o TC e fica 74, que é a temperatura que eu vejo no visor, menos 32 dividido por 1,8. Dá 23,3 graus Celsius. E se fosse 305 Kelvin, quanto dá isso em graus Celsius? Basta substituir aqui na equação, colocar aqui, na verdade é que eu quero ter temperatura em graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o grau Celsius aqui, dá 305, que é a medida que eu tenho, que eu tenho aqui em Kelvin, menos 2 é 3. Então, por que menos 2 é 3? Porque eu passei, vai para lá, para aquele lado, vai negativo. Dá 32 graus Celsius. O único detalhezinho que eu quero lembrar aqui, eu quero lembrar sobre a curva de resfriamento ou aquecimento na água, né? A gente sabe muito bem, se eu pego ali uma quantidade de água, aqui é tempo, e aqui é temperatura, e eu tenho, vamos supor que a água esteja ali a menos 20 graus Celsius, vamos fazer, mudar a escala aqui, para ficar, aqui isso, menos 20 graus Celsius aqui, temperatura em graus Celsius, aqui é a unidade, eu começo a aquecer essa água, ela vai aumentar a temperatura, veja que vai chegar ali a zero graus Celsius. Quando chega a zero graus Celsius, a temperatura fica constante até toda a água derreter. Então, aqui tem a mudança de fase, então aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, né? O gelo sólido, depois aqui eu tenho mistura, que eles estão derretendo. Então, no ponto, quando terminar de derreter totalmente, aí sim a temperatura sobe de novo. Aí sobe até 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, de novo a água vai ferver, a temperatura é constante. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido mais vapor. Somente depois, quando a última gotinha de água ali, ela se vaporizar, é que eu tenho aumento de novo de temperatura. Ou seja, aí só tem vapor. Então, essa curva aqui é importante, por quê? Porque foi por causa disso que eu consegui dizer, usar o ponto zero graus Celsius como referência, né? Para minhas escalas. E o 100 graus Celsius também é referência para a minha escala. Então, eu tenho a referência inferior e uma referência superior. Então, essa propriedade me permitiu construir aí as escalas termométricas, né? É isso, espero que tenham entendido. E até a próxima aula! E aí E aí E aí Obrigado.